Vem que o tempo tá passando Mas só que dessa vez não vai rolar outra recaída Eu não posso atrasar a minha vida Se você não sabe nem se quer ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor desprender de mim e terminar Vem que o tempo tá passando e precisamos conversar Pra que ficar comigo com a cabeça em outro lugar Se existe outra pessoa é melhor a despedida Pois assim não quero estar em sua vida Posso até te dar um tempo pra pensar Mas só que dessa vez não vai rolar outra recaída Eu não posso atrasar a minha vida Se você não sabe nem se quer ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor desprender de mim e terminar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor desprender de mim e terminar